Dispondo de todos os equipamentos previstos em lei. Não é permitido fumar. Solicitamos a gentileza de desligar celulares ou outros aparelhos sonoros. Confira nossa programação e adquira seu ingresso antecipado na rede de ingresso SESC. Em junho, dias 27, 28 e 29, Sepultura. E agora, o SESC tem o prazer de apresentar o Zinho. Participações de Clemente e Pompeu. Aplausos 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 Me repetir em cabeça, agredir Por minha fé, eu peço a sangue e ferver No repasso seu cinturro Coloquei tudo a perder Combocação Sonido sem noção Eu te abro a real E ele foi pro chão E ele esteja em cabeça, agredir Por minha fé, eu peço a sangue e ferver No repasso seu cinturro Coloquei tudo a perder E ele esteja em cabeça, agredir Por minha fé, eu peço a sangue e ferver No repasso seu cinturro Coloquei tudo a perder E ele esteja em cabeça, agredir E ele esteja em cabeça, agredir No repasso seu cinturro Coloquei tudo a perder E ele esteja em cabeça, agredir E se vim por um vestido Ela é tudo, tudo e sofrido Nada mais sentido Sinto o cheiro do espírito E se vim por um vestido Tudo, tudo, tudo e sofrido Tudo, tudo, tudo e sofrido Todos são perdidos Eu estou perdido Dentro o cheiro do espírito E se vim por um vestido E se vim por um vestido Eu estou perdido Eu estou perdido Eu estou perdido Minha vida, minha vida Minha vida, minha vida 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 A CIDADE NO BRASIL